O que a gente poderia fazer é acolhá-la em aliar uma ordem das três paródias, porque ele é o homem do Santa e o atualmente está fazendo uma boa equipa. A Physical Kimmich que ele até me alheia a prioridade de os primeiros equipamentos, senhor. A Physical Kimmich que ele até me alheia a prioridade de os primeiros equipamentos concordam com este plano e dizem que é melhor que me dar uma equipa. O que eu não vou dizer que se você fizesse a equipa com o Pegaline, e de quanta má que se fizesse você teria que dizer a equipa com ele? Pai! Ele não é isso para me espalhar. Se o dinheiro vai pegar a partida, já saiba como está novamente a plantar? Como o melhor é sério? César, 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 Odrini! Se o que é é cá? Eu acho que me fez bem claro!